Jogo aberto Goiás, oferecimento Link Telecom, 100% Vibra, 100% Goiana, Veste, vestindo mulheres com estilo e elegância, Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Está começando mais uma edição do nosso Jogo aberto Goiás, o melhor programa de esportes da sua televisão. Muito boa tarde, Tandara. Hoje a gente fala do Goiás que tem um novo treinador, treinador que nem precisou esquentar a sua cama fora de Goiânia e já está de volta. É o Wagner Mancini, o ex-Dragão. O Dragão que não teve fogo para eliminar a equipe do Vasco ontem está fora da Copa do Brasil. E a gente vai falar também do Vila Nova que continua firme entre os quatro primeiros colocados na Série B e tem confronto na segunda-feira, mas já inicia a sua preparação. Mas antes, vou segurar o assunto que a gente vai abordar primeiro, mas antes eu queria dar o boa tarde para a Tandara. Tandara, Vila Nova é o time hoje no estado de Goiás mais tranquilo, aquele que neste momento está cumprindo o seu objetivo. Boa tarde, Théo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Apesar de estar no G4, vem de quatro jogos sem vencer e o clima no Vila não é de oba-oba. O clima é de frustração e de que se necessita de uma mudança de postura, principalmente nos jogos fora de casa, até porque fez 30 pontos no primeiro turno. Se repetir o mesmo aproveitamento no segundo turno, faz 60. 60 pontos não seria um bom número para conseguir o acesso. O acesso no ano passado o Atlético subiu em quarto com 64. É, o Vila que joga na segunda-feira contra a equipe do Guarani. Mas a gente começa falando de coisa boa. A seleção brasileira de futebol feminino está classificada para a final dos Jogos Olímpicos de Paris. No sábado, ao meio-dia, no Parque dos Príncipes, que é o estádio do PSG, para quem é, de repente, tem aí algum tipo de simpatia negativa, não é o mesmo estádio que o Brasil disputou a final da Copa do Mundo de 1998 e perdeu para a França. Aquele era o Estádio de France. Esse é o Parque dos Príncipes. Esse é o estádio do Paris Saint-Germain. O Brasil vai jogar contra a seleção norte-americana. O Brasil que ontem venceu bem a seleção espanhola por 4 a 2. Na história, foram 31 jogos entre Brasil e Estados Unidos. E a seleção brasileira tem apenas três vitórias. As mais importantes aconteceram em 2007, em uma semifinal para a final da Copa do Mundo e na final dos Jogos Pan-Americanos. Quatro vezes o Brasil enfrentou a seleção norte-americana em Jogos Olímpicos. E foram quatro derrotas. Duas valendo a medalha de ouro. Uma final foi em 2004 em Atenas, outra final em 2008 em Pequim. A seleção norte-americana tem quatro medalhas de ouro. A última em 2012. E conseguiu o bronze em 2020. É uma tarefa difícil? Os números mostram isso. Mas a seleção brasileira tem uma postura diferente. Desde a chegada a menos de um ano do técnico chamado Arthur Elias. Um técnico jovem, um técnico que foi formado em faculdade. Hoje ele tem 43 anos de idade. E trabalhou principalmente o psicológico da nossa seleção. E claro, que acelerou uma reformulação. E há cerca de um ano no nosso podcast, o Podpai e Podfilho, eu tive a oportunidade de conversar com Arthur Elias. Ele, naquela época, era treinador do Corinthians. E já mostrava um jeito diferente de ver o futebol e ver o futebol feminino. É o treinador com o maior número de conquistas em clubes na história do futebol feminino. E a gente separou uma parte para que você conheça melhor o Arthur Elias, um dos principais responsáveis por essa caminhada da seleção brasileira lá em Paris. Arthur, por que você é tão vencedor? O que é a base desse seu trabalho? Eu sou tão... Você tá com quantos anos? Tô com 41. Mas é novo. Sim. Você tem... Eu sou novo. Vou chutar. Você tem 10 anos aí de uma carreira bem vencedora, né? Sim, espero que sim. Até um pouquinho mais. Não, não. Desde os 30 você é vencedor, não é? Ah, sim. Entendi. É, sim, sim. No Centro Olímpico, né? Em 2013 foi o primeiro título aí mais importante. Foi o título brasileiro, né? Primeiro brasileiro. Antes disso a gente já tinha vice-campeonato da Copa do Brasil, do Paulista, enfim. É um processo de escolha de carreira mesmo, né, Théo? Eu escolhi essa carreira lá atrás. Eu acho que uma coisa muito importante foi eu ter uma estabilidade, né? Se eu não tinha uma estabilidade financeira, eu tinha uma certa estabilidade profissional que permitia eu acabar as temporadas e junto à minha comissão técnica, que são pessoas extremamente competentes, que estão comigo nesse processo todo há 10, 12 anos. A gente reavaliar o nosso trabalho, a gente evoluir o nosso trabalho e a gente trabalha muito. Todos esses anos eu me dedico aí pelo menos 14, 15 horas por dia pra trabalhar, né? Pra minha equipe, seja ela qual fosse, desde quando a gente não tinha estrutura nenhuma até agora que a gente tem uma estrutura muito boa. Eu acho que isso me permitiu, né, errar bastante e aprender. Isso me permitiu a ter uma capacidade de liderança, onde eu fui estudar a liderança, onde eu fui aplicar tudo que eu tava estudando, seja a parte tática, essa questão de relação entre um grupo, entre as pessoas, eu acho que isso é fundamental. E aí a gente vê a carreira vitoriosa do Arthur Elias. Ele começou no Centro Olímpico. O Centro Olímpico é uma equipe formadora de jogadoras lá em São Paulo, Tandara. Ele passou também pelo Osasco Aldax em 2015, voltou ao Centro Olímpico no mesmo ano, em 2016 voltou pro Osasco Aldax e aí chegou ao Corinthians em 2016 e ficou até 2023. De 2016 a 2018, o Corinthians fez uma parceria com o Aldax. E também chegou à Seleção Brasileira no ano passado, em 2023. Os seus principais títulos são a Libertadores da América em 2017, 19, 21 e 23 e o Campeonato Brasileiro em 2013, 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023. Realmente um técnico muito vitorioso no futebol feminino. É, são seis campeonatos brasileiros e quatro Libertadores da América. Agora, o Arthur Elias, na minha opinião, ele vai ter a decisão mais difícil nesses Jogos Olímpicos antes da bola rolar, se ele vai estar com a Marta como titular, ela que não jogou nos dois últimos jogos e estava suspensa, ou sem a Marta. Essa é uma decisão somente dele. E a Confederação Brasileira de Futebol agora há pouco soltou no seu Instagram declarações das jogadoras brasileiras, de uma certa forma, pedindo o nosso apoio, o apoio da torcida brasileira para essa decisão no sábado, lá no Parque dos Príncipes. A gente quer demais o torcedor com a gente, a gente quer demais poder representar essa amarelinha da mesma forma diferente e trazer muito mais reconhecimento para as outras gerações que estão vindo também, acho que a gente não pensa só na gente aqui. Para mim sempre foi um sonho de que desde criança, disputar campeonatos grandes e jogar pela seleção brasileira, então é muito importante. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento. A gente está na final das Olimpíadas, acho que a gente tem que curtir muito o momento hoje e amanhã já virar a chavinha para a gente focar nos Estados Unidos. Passando um caminho que a gente sempre sonhou, né? As seleções do mundo inteiro voltar a respeitar a seleção brasileira e a gente colocar a seleção brasileira no patamar que ela tem, que ela representa para o futebol mundial. Ah, é incrível, a sensação incrível de vencer tudo isso com a seleção. É um momento muito importante para o futebol brasileiro, muito feliz com essa conquista e com certeza vão trabalhar bastante para a gente conquistar esse ouro inético do nosso Brasil. Bom, Tandara, a gente vê o Brasil chegando aí numa decisão de Olimpíadas, pouca gente acreditava, principalmente depois da fase de grupos, aí o Brasil cresceu depois da vitória contra a França. E tem uma outra final em jogos por equipe, aliás, são as duas finais, as duas únicas finais de jogos por equipe, também com mulheres. Então, parabéns a vocês, a gente tem no vôlei feminino uma semifinal e depois a possibilidade de chegar numa final e as duas coincidentemente com a seleção norte-americana. Sim, as brasileiras brilhando nessas Olimpíadas, né? As duas medalhas de ouro que a gente tem são de brasileiras, né? A Beatriz Souza no judô e a Rebeca Andrade na ginástica e agora temos mais uma possibilidade com o futebol feminino e eu acredito que o vôlei também vai chegar na final, o esporte feminino sendo muito bem representado nessas Olimpíadas. É, e eu vejo a seleção brasileira feminina com a maior oportunidade, a gente viu aí que o Brasil já chegou duas vezes a final com a seleção norte-americana, mas eu vejo que sábado é a maior oportunidade para a gente conseguir a medalha de ouro porque o momento da seleção brasileira é muito bom. Tem de lembrar que a seleção norte-americana passou pela seleção da Alemanha na prorrogação, vai chegar um pouquinho mais cansada, mas é um time fortíssimo, é favorito, mas eu acredito no Brasil. Mas vamos voltar agora para Goiás, Tandara? Vamos falar do Goiás que anunciou ontem o Wagner Mancini como seu treinador. É, o Wagner Mancini acabou de sair do Atlético, foi demitido, foi confirmada a demissão dele no domingo à noite e agora assume o comando do Goiás. Ele chega com dois auxiliares, o Hever e o Cláudio Andrade e o preparador físico Lucas Itaberaba. Essa é a comissão técnica do Wagner Mancini no Goiás. Ele que assinou o contrato até o final dessa temporada e ele foi anunciado ontem à noite nas redes sociais do Goiás e eu estava olhando os comentários e a repercussão não foi positiva, não. Não foi positiva? Não, os torcedores não gostaram da contratação dele. Pelo menos a grande maioria estava criticando a contratação do Wagner Mancini, ele que vai ser apresentado oficialmente hoje, às duas e meia da tarde, no estádio Ale Pinheiro. O Hever é aquele mesmo ex-jogador. Bom, com relação ao Wagner Mancini, o que eu posso dizer é que ele tem consciência do que ele vai pegar na equipe do Goiás. A dificuldade, de repente, de levar esse time para a Série A e a dificuldade com todo o trabalho que foi feito até hoje. Ele vai precisar fazer mudanças e ele está consciente que vai precisar fazer mudanças. E ele também tem uma oportunidade, Tandara, de mudar um pouquinho esse momento da carreira dele, que não é bom. Veio do Ceará, encarou a equipe do Atlético. A gente vai ver aqui que os números no Atlético não foram números bons. Nada bons, né? A passagem dele foi super curta, são apenas sete jogos com dois empates e cinco derrotas, ou seja, nenhuma vitória sob o comando do Atlético, cinco gols marcados e 15 gols sofridos. Tem um saio de lá com um saldo de menos 10 e um aproveitamento de 9,5%. Realmente, a passagem dele pelo Atlético foi muito desastrosa, né? Ele chegou para conseguir fazer o Atlético virar a chave e voltar a vencer, mas, no entanto, não conseguiu. É, o Wagner Mancini, que já trabalha nesta quinta-feira no jogo contra a equipe do São Paulo, segundo jogo da Copa do Brasil, o Goiás, que perdeu o primeiro jogo por 2 a 0. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Atlético e sobre Copa do Brasil, mas agora a gente continua a falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente fala do Vila Nova. O Vila Nova é que está já se preparando para jogar fora de casa contra o Lanterninha Guarani e precisa vencer. A Tandara conta para a gente. O Vila Nova finalizou o primeiro turno da Série B na quarta colocação, com 30 pontos somados. Mesmo dentro do G4, o clube goiano não esconde a frustração pelos últimos resultados. Dois empates, contra o Ituano, fora de casa, e contra o Paysandu, no Uba. Entretanto, o time não tem tempo para se lamentar, já que o retorno da competição já está batendo na porta. E para se manter no G4, o Vila precisa voltar a vencer. Luizinho Lopes acredita que é preciso manter o foco e melhorar o desempenho longe do Uba. Tem muita coisa pela frente. Vamos pensar jogo a jogo, continuar trabalhando como a gente está trabalhando. Temos que ter cuidado com a questão da ansiedade, sabe? Tem muito campeonato. Não dá para se empolgar quando bate ali na liderança. Porque se sustentar uma liderança na Série B, nenhum Santos conseguiu sustentar o campeonato todo. Perdeu quatro, cinco jogos seguidos. É manter o foco no trabalho, manter essa equipe competitiva como está sendo. Não ficar atraindo. É uma responsabilidade maior que o campeonato já tem, que todos os jogos são difíceis. Agora, obviamente, se a gente for pegar a questão de aproveitamento, melhorar o nosso aproveitamento fora de casa. Acho que nós fizemos muitos jogos para ganhar que nós não ganhamos. Também tivemos algumas partidas difíceis que a gente não foi soberano, como em outras que nós não vencemos e vencemos. É continuar mantendo o foco no trabalho. Não deixar entrar nenhum tipo de ansiedade para prejudicar a performance. Dos 30 pontos do Tigrão, 24 foram conquistados no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Se repetir o aproveitamento do primeiro turno, o Vila Nova chegará aos 60 pontos no final da Série B. Número que pode não ser suficiente para conquistar o acesso. Não sabemos como vai ficar essa matemática no final. Vamos ver jogo a jogo. Isso traz, às vezes, uma ansiedade que pode atrapalhar. Prefiro olhar de uma outra maneira. Temos aí o melhor mando da Série B, junto com o Mirasol e o Santos. Nós estávamos como o primeiro até o início. Prefiro olhar no que a gente tem de bom. Se você pegasse até a gente entrar em campo, nos últimos 10 jogos, o Vila estava ali junto com o Santos e com o Novo Horizontino. Eu acredito que ainda vamos estar entre os 3, 4. Então, olhar o copo é meio cheio, não vazio. Não tem jogo fácil nessa Série B. E durante a reportagem, eu conversava aqui com a Tandara. Fora de casa, é 20% só o aproveitamento do Vila Nova. Mas em casa... É 80% de aproveitamento, né? Não perdeu nenhuma partida jogando no Oba. Sofreu apenas aí alguns empatos, como na última segunda-feira contra o Pai Sandu. É o melhor mandante, né? É o melhor mandante, né? Na tabela ali como mandante, o Vila é líder com 24 pontos. Bom, deixa eu fazer um convite todo especial para você. Amanhã, amanhã, a partir das 10h15 da noite, você tem aqui na TV Sucesso Band o primeiro debate com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. É a grande oportunidade de você conhecer as pessoas que, de repente, você vai votar. Você escolher o seu candidato e você começa aqui na TV Sucesso Band. A TV Sucesso Band com a tradição dos debates do Grupo Bandeirantes e a apresentação. O mediador do debate vai ser o nosso Paulo Carneiro, que chega daqui a pouquinho com o Band Cidade. Então, amanhã, a partir de 10h15 da noite, que será transmitido também na Sucesso FM. Então, amanhã, 10h15 da noite, tem o debate dos pré-candidatos imperdíveis aqui na TV Sucesso. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando do Atlético, que perdeu mais uma, mas desta vez na Copa do Brasil. E aí